Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, vou fazer aqui um vídeo rapidinho pra vocês, que tem muitas meninas que estão chegando agora no meu canal, estão tendo dúvida. Então, seguinte, quando eu... Como é que eu vou dizer? Fazer um tapete sempre rápido e econômico. Essa aqui, eu faço meus trabalhos no soco plástico, como vocês sabem. Como eu tenho esses TNT aqui, esse aqui é 100, tá? Mas vocês sabem que eu só faço meus trabalhos em saco plástico, corto ele, passo viés de tudinho. Como eu tenho esses TNT e quero fazer um passo a passo aí pra vocês que estão chegando agora e querem fazer, eu vou ensinar esse aqui. Gente, tem uma amiga minha que ela diz que ela quer fazer esse de ondinha, ela diz que não consegue fazer na base igual eu faço. Eu faço assim na base. Espera só um instantinho, olha. Primeiro eu vou fazer... Você pode fazer a tira de fufu, né? Você pode fazer a tira de fufu. Eu raramente eu faço a tira de fufu, porque o saco... Se você quiser a tira de... O meu, né? O seu de vocês. Quando eu faço tira de fufu e vou colocando, ele, quando termina o trabalho, ele fica o trabalho todo feio embaixo. Eu faço assim. Vamos lá. Vou fazendo de um por um. Isso aqui eu vou mostrar pra minha amiga. Vou mostrar, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Tá? Eu vou fazendo de um por um. Fazendo de um por um. Tá? Não tem erro. Vocês podem fazer no TNT, no DIN, no tecido grosso. Aonde você estiver fazendo de vocês. O saco é opção minha, tá? Ó. Fazendo. 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 pra vocês verem direitinho. Eu tô fazendo no branco pra vocês verem. A gente tem que aproveitar que daqui a pouco começa o baile. O barulho aqui. O braço te ajuda você puxar. Gente, é muito fácil. Nossa, isso aqui também não tá assim. Eu já tenho vídeo meu ensinando aí, tá? Mas quando a pessoa me pede eu faço isso aqui. Eu faço. Aqui. Emendei aqui, ó. Viu, ó? Pra vocês verem. Ó lá, emendei. Agora, ó. Ela perguntou, Selly, eu não sei fazer eu com a tira de fufu. Peguei minha tira de fufu. Ó lá. Se eu quiser continuar fazendo botando de um por um, eu coloco. Mas pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Com a tira. Pegando a ponta. Ó lá. Vou pegando essa parte aqui, ó. Tá no meu dedo. Vou pegando. Ó lá. Se vocês der, pra vocês verem, ó. Viu? Se vocês verem. ó tá olá viu vocês podem fazer com a filha que dá certo e vamos chegar aqui onde eu comecei ó vai abaixar aqui e volta a ponta não sei ver como está ficando aí vai ficando assim vou dar adiantada e já vou mostrar pra vocês a gente tá acabando lá meu branco acabou o que eu fiz um azul fazendo o azul já tô acabando o filho quando estava na sala meu filho com medo de abelha então você que tá querendo começar agora pega qualquer tipo de recolhe que vocês tiverem aí faça de fufu faça ele de filhinha a agulha a linha saiu caiu minha tesoura a gente já tô acabando tá não sei o que é não sei o que é o que é o que é Aí gente Consegui terminar Meu filho toda hora, toda hora Querendo alguma coisa Aqui tá chegando as provas E eu tenho que imprimir muito papel Viu lá o tapetinho pronto Botei esse azulzinho aí Porque o meu branco tinha acabado Viu lá Como é que fica Viu Viu que eu não sei o joelho Então a minha amiga aí, socorro Que pediu, aí socorro Pode fazer seu fufuzinho E fazer, que dá pra você fazer Esse tapete de ondinha Gente, ele é bem econômico Eu acho que ele é bem econômico Dá pra fazer bastante coisa E eu só uso Assim, me rende o retalho E deixa um trabalho bonito Tá gente, então gente Olha, se inscreva no meu canal Seja membro aí pra estar me ajudando Com a compra da minha máquina E vou ficar muito grata E você está me ajudando E eu agradeço o carinho De cada um de vocês Que o papai do céu Possa vir nos abençoar E multiplicar Cada trabalho que nós fazemos Que seja o pano de prato O tapete O reciclagem A capa de almofada A bolsa O que vocês estiverem fazendo Tá bom gente Eu espero que vocês tenham Uma semana abençoada E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau